Você sabia que uma em cada quatro pessoas acima de 40 anos tem escape de xixi? E existe um jeito certo de se cuidar. Plenitude Femme absorve mais que os absorventes menstruais, oferece máxima descrição e controle de odores específico para xixi, para você se sentir sempre protegida. Plenitude traz dois lançamentos, o protetor leve e o absorvente normal. O protetor leve absorve o dobro de um protetor comum. Já o absorvente normal absorve três vezes mais que um absorvente menstrual. A linha conta também com um absorvente noturno, que está mais discreto e confortável e absorve sete vezes mais que um absorvente menstrual. Conheça Plenitude Femme, o absorvente certo quando xixi acontece. Esse produto você encontra no site e nas lojas PagMenos em todo o Brasil.